Fala aí galera, Wesley Teixeira aqui na área, estou aqui para mais um vídeo nesse canal sobre saúde o que você pode estar fazendo para transformar a sua saúde, para evitar doenças, para desenvolver qualidade de vida e realmente poder viver não só mais, mas viver melhor e morrer o dia que você tiver que morrer mas que sem acontecer de nos últimos 10 anos você ficar dependente de alguém, você realmente ficar em doenças debilitantes e que vão minguando cada vez mais e sofrendo cada vez mais e o meu objetivo é esse, compartilhar informações com base científica, derrubar mitos modernos que existem na nutrição e realmente poder transformar a sua saúde para melhor e nesse vídeo eu estarei comentando aí, de forma recente eu fiz comentando sobre os meus exames os meus parâmetros de risco cardíaco, o meu colesterol e as frações, o perfil lipídico também comentei sobre alguns outros exames como APOA1, APOB, fibrinogênio e lipoproteína A que são talvez exames que você nunca ouviu, mas que são fatores preditivos de risco cardíaco muito mais fidedignos do que o próprio colesterol e eu comentei nesses vídeos sobre algumas contas que você pode fazer inclusive em um deles eu comentei sobre uma conta que você pode fazer para saber se o seu colesterol total alto, o seu LDL alto, se ele é um colesterol que vai te oferecer risco cardíaco ou não porque como dito, olhar de forma isolada é errôneo, é errado muitas pessoas podem estar com colesterol de 250 ou até mais e com risco cardíaco muito menor do que uma pessoa com colesterol de 150, 170 que estariam aí dentro dos valores recomendáveis e por que isso acontece? primeiro, o colesterol é essencial, produzido por todo o nosso corpo realmente cumprir várias funções de poder antioxidante, de produção hormonal ele é precursor de todos os hormônios esteroidais, da vitamina D enfim, todas as substâncias altamente benéficas como que uma substância prejudicial seria precursora de uma substância essencial como a vitamina D, como a testosterona e assim por diante é lógico que essa conta não fecha então enfim, como vocês podem ver aí nessa imagem a maior parte dos infartados, de 50, 75, 80% das pessoas que infartam elas tem colesterol normal se de fato o colesterol fosse o problema, quanto mais baixo menos incidência haveria de doença cardíaca mas não é isso que acontece, porque como dito quanto mais baixo, mais pessoas infartam porque ele é essencial para a produção de todos esses fatores no nosso corpo e aí eu postei esse gráfico aqui também que você pode ficar brincando com os seus valores aí dos exames que você tem para saber mais ou menos quanto que é o seu risco cardíaco com relação ao valor do seu LDL e do seu HDL você pode ver que o LDL é alto, só que com o HDL nos níveis ideais ou seja, alto também a pessoa tem muito menos risco cardiovascular do que a pessoa com o LDL baixo dentro dos valores de referência como 100 só que com o HDL baixo eu coloquei também esse outro gráfico você também pode brincar, só que agora com o colesterol total e os níveis de HDL e aí a pessoa com o HDL acima de 60 só que com o colesterol acima de 260 que seria assim uma pessoa com alto risco cardiovascular você pode ver que ela tem um risco muito mais baixo de 3.83 do que uma pessoa com HDL abaixo de 40 só que com o colesterol total abaixo de 200 que seriam os valores recomendáveis com uma pontuação aí de 11.24 ou seja, de 3,8% para 11% de risco cardíaco aí em mais de 10 anos então olha a diferença então perceba a diferença que é você ver aí em contexto não avaliar o valor isolado de colesterol total de LDL mas avaliar em conjunto com o HDL e claro com esses outros exames que eu já falei nos outros vídeos e aí como eu já comentei também nos outros vídeos o LDL como vocês podem ver ele tem 11 subtipos sendo que 9 deles são bons e apenas 2 são ruins e aí essa é uma outra forma uma das fórmulas que eu comentei que você pode ver se o LDL que você tem seja alto ou baixo se ele é oxidado se ele é o LDL que vai desenvolver risco cardíaco em você porque dependendo se você pegar o valor do seu triglicerídeo e do seu HDL aí é só você ver qual que é o seu risco se é baixo, médio ou alto mas uma pessoa com LDL de 80 que seria os valores ideais teoricamente pode ter maior risco cardíaco do que uma pessoa com LDL de 150 dependendo aí dos níveis de triglicerídeos e HDL então essa é uma conta excelente para você ver se você tem risco baixo, médio ou alto mas essa é uma das contas para se fazer tem mais 3 relacionadas com o perfil lipídico o colesterol total e suas frações e tem mais outra com relação ao exame de APO A1 e APO B enfim, outra conta que você pode estar fazendo para avaliar a qualidade do seu colesterol porque como dito, a qualidade é mais importante do que a quantidade é você pegar o seu colesterol total e dividir pelo HDL os valores normais dessa relação é até 6 mas os valores ideais dessa relação é abaixo de 3 ou seja, você vai pegar o seu colesterol total e dividir pelo seu HDL tem que dar abaixo de 3 se você viu o meu pegando 236 e dividindo por 97 você viu que o meu deu 2,43 ou seja, não só dentro dos valores normais mas dentro dos valores ideais que é abaixo de 3 a outra relação é o contrário você vai pegar o seu HDL e dividir pelo colesterol total ou seja, no meu caso, 97 divido por 236 e o valor que você deve buscar é que seja acima de 0,24 e o meu deu 0,41 outro marcador bom outra relação é com o LDL teoricamente colesterol ruim com o HDL você vai dividir o LDL pelo HDL e os níveis normais dessa relação é abaixo de 4 só que o ideal é abaixo de 2,3 e aí se você pegar o meu LDL que foi 127 dividir por 97 que é o HDL você vai ver que deu 1,31 ou seja, dentro não só dos valores normais mas dos valores ideais e aí pra encerrar a relação com referência aos exames aí que talvez muita gente nunca ouviu falar mas que são muito mais preditivos de risco cardíaco que é você pegar a APOB que é a polipoproteína aterogênica que obstrui a artéria e que causa risco cardíaco dividir pela APOA1 que é a que não é aterogênica que vai desobstruir as artérias assim por diante então se pegar a minha APOB que deu 110 e dividir pela minha APOA1 que deu 258 você vai ver que o resultado deu 0,43 e nesses é aceitável até 0,9 pra homens e 0,8 pra mulheres só que o ideal é 0,4 pra homens e 0,3 pra mulheres então por um pouquinho eu não fiquei nos valores ideais então vocês podem ver que no geral o meu risco está de moderado pra baixo mesmo com colesterol alto indicando risco cardíaco mesmo com LDL um pouco fora do normal que é de 127 até 100 então por isso a importância de você avaliar as coisas você não, o médico deveria fazer isso avaliar as coisas no contexto e não em valores isolados e aí vocês poderão ver também eu vou fazer um outro vídeo sobre a calculadora oficial de risco cardíaco porque eu ainda tenho dúvida dessa informação não acredito cegamente nisso beleza, não precisa acreditar mas você pode pegar seu próprio exame digitar aí a calculadora de risco cardíaco no Google eu vou fazer com o meu exemplo também um vídeo sobre isso que você verá jogando aí que talvez uma pessoa e brincando com os números alterando os números que uma pessoa com um colesterol total de 300 pode ter absolutamente nenhuma necessidade de usar estatina enquanto outra com colesterol de 180 pode ter a necessidade de usar isso porque como dito os valores isolados são os menos importantes você tem que avaliar no contexto e principalmente junto com essas relações uma em conjunto com a outra para poder saber se de fato seu risco cardíaco é baixo, médio ou alto inclusive minha mãe mesmo é um exemplo ela tinha um colesterol total de 264 o médico queria receitar a estatina eu fiz essas relações vi que ela não tinha necessidade inclusive joguei para confirmar nessa calculadora de risco cardíaco os valores dela, a idade dela, enfim e realmente não precisava, deu risco baixo infelizmente aí a maioria das pessoas que usam estatina não tem nenhuma necessidade e o engraçado é que isso qualquer pessoa pode fazer qualquer pessoa tem acesso e infelizmente os médicos não fazem uso dessa informação que já está comprovada cientificamente ah Wesley, mas o que eu faço para melhorar ou fiz aqui as minhas não-neu boas ou eu não fiz esses outros exames eu vou fazer se der alto, se der alto risco cardíaco o que eu faço? primeiro, alimentação saudável ah Wesley, mas o que é alimentação saudável? cada um fala uma coisa primeiro, você eliminar ou reduzir ao máximo possível o consumo de açúcares, de óleos vegetais de trigo, de glúten e qualquer alimento que contenha esses ingredientes ou seja, biscoitos, bolachas, sorvetes, refrigerantes enfim, esses produtos que a maioria que são embalados vem algum ingrediente desses ah Wesley, mas vou ficar sem comer? como dito, não você não precisa eliminar totalmente você pode, como eu viver a maior parte do tempo comendo de forma saudável e reservar para aqueles momentos especiais uma vez aqui, outra ali no final de semana em uma festa de aniversário em um casamento alguma coisa assim para que você possa curtir também e sem ser um ponto que de forma significativa aumenta o seu risco não só de doenças cardíacas mas de qualquer outra doença seja ela grave ou não segundo, exercício físico e não só caminhar mas fazer corrida praticar treino intervalado de alta intensidade praticar musculação se você fizer atividades que esforcem mais que estimulem mais o seu sistema cardíaco você vai ver a melhora que vai dar não só no exame não só nos valores de um papel mas no seu dia a dia aliás, o exercício é uma das únicas coisas junto com a gordura saturada e isso mesmo que aumenta o HDL que é o colesterol bom ah Wesley, mas eu vou comer gordura saturada todo mundo fala que não pode, que é errado como vocês podem ver nessa imagem existem as gorduras boas e as gorduras ruins obviamente você vai consumir as gorduras boas infelizmente a maioria da população ainda consome óleos vegetais margarina e todo tipo de gordura ruim enquanto você deveria substituir os óleos que você frita sua refeição substituir pela banha de porco pelo óleo de coco pelo azeite substituir a sua margarina pela manteiga se você não sabe a margarina ela passa por mais de 50 processos industriais para chegar naquela consistência e aparência de uma manteiga normal então vê vê a diferença enquanto manteiga é no máximo 3 ingredientes leite ou creme de leite pasteurizado sal e no máximo um fermento agora pega o pote da margarina e vê quantos ingredientes tem nela é de assustar meus amigos é de espantar e aí seguindo você vê nessa imagem que até 1910 o infarto do miocárdio era praticamente inexistente e a partir da invenção dos óleos vegetais houve um aumento de mais de 400% e claro a cada ano que passa o aumento o boom exponencial é cada vez maior as doenças cardíacas só aumentam e aí o bom é que quando você vai fazendo uma dotando uma alimentação saudável ainda que você não mude radicalmente mas se você vai melhorando aqui depois ali e assim por diante começa a praticar atividade física você vai ver que não só seus exames vão melhorar mas todo o restante você vai melhorar os subtipos do LDL ou seja aumentando aqueles subtipos bons diminuindo aqueles subtipos ruins melhorando o HDL melhorando o APOA1 APOB enfim todos os fatores que em conjunto vão desobstruir suas artérias vão te deixar realmente com uma saúde cardíaca muito melhor evitando de fato ao máximo possível e para encerrar a suplementação eu estarei fazendo um vídeo a parte sobre suplementos que agem diretamente na proteção cardiovascular aumentando a prevenção evitando diminuindo o risco de forma significativa mas um dos principais é o ômega 3 como vocês podem ver nessa imagem o ômega 6 que é o ômega em excesso nos óleos vegetais ele é inflamatório ele é pró-inflamatório aumentando a inflamação do nosso corpo e o ômega 3 ele é anti-inflamatório e agora voltando para mim vocês tem que entender que os dois são necessários a inflamação é fundamental quando nós batemos quando nós ralamos caímos machucamos precisa de inflamação para nos recuperarmos o problema é que a dieta ocidental nos coloca num processo inflamatório generalizado para você ter noção a relação entre ômega 6 e ômega 3 deveria ser de 1 para 1 enquanto a média ocidental é de 36 para 1 ou seja um processo inflamatório crônico generalizado e altíssimo e principalmente a longo prazo se fosse a curto prazo beleza então o ômega 3 é um dos suplementos mais essenciais para qualquer pessoa mesmo que ela come peixe diariamente alimentação orgânica ainda não é suficiente mesmo com essas mudanças a pessoa geralmente chega ali por volta de 10 para 1 enquanto o ideal dessa relação como dito é de 1 para 1 só para você ter um exemplo relação abaixo de 4 para 1 que ainda não é ideal já oferece uma redução de risco cardiovascular em 70% então olha a diferença que faz você realmente ter uma alimentação e uma nutrição saudável e aí claro eu estarei fazendo outros vídeos mas enfim se você quer realmente acompanhar esse conteúdo desenvolver prevenção evitar doenças cardíacas e não só elas mas cânceres doenças metabólicas diabetes emagrecer e assim por diante se inscreva no canal aperte o sininho porque com certeza as dicas que eu darei de alimentação de suplementação e tudo mais vai ajudar não só a evitar doenças cardíacas de forma estatística e significativa mas também a ajudar você a emagrecer melhorar sua disposição melhorar seu sono e qualquer outro problema de saúde que você possa ter ou evitar você desenvolver também e assim aumentar sua expectativa de vida e sua qualidade de vida e se você gostou dê seu like dê seu deslike se você não gostou comenta o que você não gostou para eu poder sempre estar melhorando compartilhe esse vídeo com seus amigos seus familiares para eles entenderem sobre essas relações para que mesmo quando eles forem no médico convencional que ainda não se atualizou que queira receitar estatinas para que eles possam ter essas ferramentas esses conceitos na cabeça e poder e assim poder de fato se precisa usar estatina ou não se tem risco alto ou baixo de doença cardiovascular apesar dos valores isolados e enfim é isso aí faça a sua parte transforme sua saúde viva mais e viva melhor tamo junto sucesso e uma saúde e uma excelência para todos nós e até o próximo vídeo falou tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri